Olá, sejam bem-vindos à rua Professor Gertrudes Câmara Torres. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour para você. Uma casa de três quartos, sala, cozinha, banheiro. Tem quintal nos fundos, vaga de garagem na frente coberta, por onde a gente passou agora. E esse aqui é o primeiro quarto, do lado direito. Todos os acessos dos quartos vêm a partir da sala. Você tem aqui o segundo quarto, até uma escotilhazinha redondinha ali no final. O terceiro quarto, que esse terceiro quarto é vista para a frente da casa. Banheiro, boxe, porta em lindex, chuveiro elétrico, pia, armarim, que aqui tem o solitário para poder compor. Aqui você tem umas prateleiras de dispensa na entrada para a cozinha. É uma cozinha comprida, tem pia e inox, mas já a gente vai fazer ali embaixo da pia. E aqui você tem a área de fundo. Olha o tamanho dessa área de fundo, gente. Olha que interessante isso. Uma espação bacana. Ainda tem um quintal aqui atrás. Botar a roupa ali, tem um varal aqui. Fazer aqueles churrasquinhos no final de semana. Está na conta. Então, clica aqui embaixo, agenda uma visita e aproveita e faz uma proposta. Fico por aqui. Tchau, tchau.